E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez galera, a gente tá com o unboxing, a gente tinha falado, eu? É, eu também tô aqui galera. É, o Igor também tá aqui. Fala aí, Igão. Aí, Igão. Isso aí. Não, é só Igão. Olha, já tá lento dessa vez. Cala a boca, tênis! E galera, como eu disse no último vídeo, a gente tinha novidades e dessa vez estamos aqui com a... É a primeira unboxing do canal, estamos aqui com a faquinha da sorte, que também é a mesma faca do celular, mas vocês vão descobrir só depois. Ou ele pode ter um monte de faca igual. Segurei, segurei, segurei. O que? Olha isso. Ah não, acho que é a mesma. E... Vamos ver se a gente pode dar um mérito na Game 7 pra ver como que veio todos os... Os apetrechos. Porque é mais como uma... Isso aqui é mais como um acessório, né, do PC que eu comprei. Que vai ser pra usar. Comprei umas paradas boas. Vamos ver como é que vai ser a... Primeira vez que eu tô abrindo um negócio, não sei abrir direito essas... Para a fernalha. Rotando cerveja, velho. Que isso. Foi sua mãe que deu pra você a cerveja? Não, peguei na geladeira mesmo. É, não tá em casa? Tá. Ah, eu peguei o telefone. Aê! Caramba, vamos lá com uma caixa dentro de outra caixa. Mais um aqui. Pô, você já podia ter cortado pra mim, né, com a sua super velocidade. Mas as pessoas não iam conseguir ver, né, por certo? Eita! Opa! Aê! Olha, cara. Falei que o bagulho é assim, mano, ó. Nossa, velho, ó. Vai ter coisa aqui pra... Olha. Uh! Pega, Felipe! Vai, Corinthians! Aê. Dá pra perceber, né, que o Game 7... Olha, tudo isso aqui é pra não ter problema, você tá ligado, né? Nem pro bagulho... Seguramos assim, vamos estourar. 700 milhões de andar. Olha o meu... Vez! Mas não, mostra a notinha primeiro, mostra a notinha. Vamos ver a notinha. Notinha, né? Valor, 90 dias, cadê o valor? Aqui, ó. Mil, fodendo, 83 reais. BRL, o que que BRL? Caralho, que delícia de... Nossa, velho, olha isso aqui. Essa porra aqui foi só 500 reais o preço desse... Desse... Como é que chama? Desse mouse. Aí aqui tem o nosso poderoso Apsis. 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 O ultrapoling nos cambau, tem não sei quantos milhões de... Depois a gente abre. Aqui tem o nosso famoso Razor Kraken, cara. Esse aqui é o mais delicioso de todos, olha. Ai, caralho. Tiramos o dedo do Flash, moleque? Burro. Olha isso, mano. Ele veio até com uma sac... Opa, com uma sacolinha assim, ó. Pra você fazer... Eita. Gente, é ninja. Estoura. Ai, caralho, machuquei a mão. Beleza. Agora vamos pra parte mais importante, né? Vamos jogar isso aqui. Vou falar. Será porra aí? Agora chegamos na das partes mais legais. Nossa, velho. Olha o tamanho dessa caixa. Aqui tem o selo, né? Porque... Sei lá. Voltamos para a faca. Ah, não. Acho que deve puxar, né? Eu não quero rasgar. Mas não puxa junto o negocinho, né? Caramba, meu irmão está doendo ainda. Eee, puxou. Falei, ó. Puxou. Dá um mérito muito bom à loja Game 7, né? Muito obrigado aí pela satisfação do produto. Beleza, agora vamos ver essa belezinha pra onde que abre, né? Pela caixa. Nossa, eu não sei se descobri sozinho, cara. Eu vou te contar. Você vai ficar pregando o tutorial que eu fiz. Nossa, velho. Opa, tem mais uma caixa dentro da caixa, ó. Nossa, mano. Razer. Vamos ver, galera. Vai vir uma banana ou um teclado mesmo. Todo texturizado, ó. Que delícia, cara. Aqui tem o cabo. Deve ser o USB 78.0, ó. Ó, folhado. Ah, ouro. E o negócio da Razer, cara. Nossa, mano. Olha isso. Olha que delícia, cara. Caralho. What the fuck? Que isso? Ah, uns drivers, né? De instalação, sei lá. Vamos ver. Nossa. Uh, foi a primeira a digitar. Não foi, não. Já tinha apertado do outro lado, né? Tinha não. Olha isso. Olha isso, cara. Olha. Olha. Aqui tem uma textura, galera. Tem uma textura. Texturizado isso aqui. Ah, e aqui. Vamos ver se isso aqui é o que eu pensei que seja. Não, isso aqui é só um manual mesmo, né? Devia ter uns adesivos, né, mano? Ah. Eu comprei tudo isso pra isso aqui. Só pra isso. Se não fosse isso aqui, eu não teria comprado. Aqui tem o nosso famoso mouse. Bom, galera, a gente já abriu o mouse aqui pra não perder muito tempo, porque eu não sou muito bom com um manual unboxing. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo um unboxing, né? Ó, aqui também é texturizado, essas partes aqui. Aqui é uma bolinha cheia de textura também. Os caras gostam de pôr textura, né? Ó, textura. Textura, textura, textura. Tá, esse aqui é o mouse. Aqui é o que vem na capinha, tudo de verde, né, por causa da Razer. Aqui os manuals que a gente não vai ler. Aqui nós é hardcore? Coxa, tem que ser hardcore. Tá aqui o headset dele, galera. Esse headset é delicioso demais, na moral. Esse aí é blindão. Welcome to the coat of Razer. Cultura, Razer. Nossa, velho. Olha isso. Caraca, moleque. Vai botar na cabeça. Não, peraí, eu vou tirar isso aqui. Ô, mano, olha o bagulho, velho. É mais lindo do que... Véi, é veludo isso aqui, mano. Eu sei. Foi mal, desculpa aí. O bagulho é foda mesmo. Esse aqui é maroto, hein? Se você é hardcore, você tem que abrir o negócio desse jeito, pô. Se você não for hardcore, não venha dos hardcoreizados. Hardcoreizados. Hardcoreizadores, filho. Nossa, mano, na moral, esse aqui é... Não é pra tirar. Olha só o bagulho aqui. E aí, cão, quer ser o primeiro a testar? Não. Por quê? Ô, mano, o bagulho aqui é móvel, eu acho. Nossa, velho, olha isso, cara. Bota na cabeça aí. Minha cabeça é um tanto maior, né? Caralho. Caralho. Ó, a câmera é aqui. Hã? Pô, não dá pra escutar quase nada de fora, velho. Não vê, deixa eu colocar. Que delícia, mano. Ah, depois eu coloco, vamos terminar de filmar. Não, vamos terminar de filmar. O que o bota aceitou? Olha, o bagulho pega a orelha toda, velho. Pior. Deixa eu filmar você. Não, eu não. Ah, filmou. Então, galera. Eu vou terminar aqui, pode deixar. Não, para, acelerar. Então, galera, vamos terminar por aqui essa unboxing de hoje. Vocês viram aqui as coisas que eu adquiri para vocês, para melhorar a qualidade do canal. Foi esse headset aqui com microfone. O áudio do microfone dele é uma delícia. Realmente muito bom. Vai ficar uma coisa muito bonita para vocês. Um teclado e um mouse da Razer. Os dois têm macro. Não sei se o mouse tem, mas eu acho que tem. E que vai melhorar muito a minha experiência no... Olha lá, o celular caiu. Lá que eu tinha colocado de iluminação aqui. Mas que já esteja iluminada, né? Com a luz do sol, a luz da luz. Para de ficar passando atrás de mim. Então, galera, é isso. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí no canal. No vídeo. E se você não conhece o canal, primeira vez que está vendo. Veio para ver essas unboxings também. Se inscreva no canal. Você vai estar recebendo um conteúdo bem bacana que eu e o Igão vamos estar trazendo para vocês. O Igão lá está digitando o meu teclado maravilhoso, marotamente maroto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.